A Olimpíada do Conhecimento proporcionou aos visitantes uma nova forma de se relacionar com a gastronomia. O Senai como uma escola que prepara o seu aluno para o futuro e a indústria 4.0 está aí, é o futuro chegando, não tem como, ele chega na cozinha também. Então a gente tem uma panquequeira, que é uma panqueca que faz a panqueca em 3D, então está todo mundo muito encantado com essa ideia de fazer panqueca numa panquequeira. Então é isso, a nossa proposta é essa, é mostrar que o Senai pode preparar no futuro, para o futuro, os alunos para a nova indústria 4.0. Outra inovação que se destacou no espaço Gourmetec foi a possibilidade de imprimir sua foto na espuma do café. Através de boas ideias, de algum maquinário e da tecnologia, você consegue levar a gastronomia para um patamar que ela nunca foi antes. Para pratos, seria impossível se preparar da forma convencional apenas. Eu acho que a gente tem que trazer isso para o público, mostrar que isso existe e que é gostoso. A tecnologia vem para nos ajudar, para nos mostrar que a gente pode trabalhar junto. E ao mesmo tempo, mostrar também que tem coisas que a tecnologia não vai conseguir fazer. Ou seja, mexer em receitas tradicionais como é o pão de queijo.